Hoje nós viemos viver uma experiência na Steak Store. É isso mesmo, semana passada nós falamos dos cortes sob encomenda para final de ano, que são muitos numa mesa linda. O Murilo mencionou uma costela que os ossos saem nas mãos. A gente veio conferir, a gente veio ver porque eu fiquei curiosa. E como eu fiquei curiosa, Murilo? Estou vendo que aqui está a nossa mesa de final de ano. Essa costela está assada, muito bem assada, que essa por sinal é uma costela sob encomenda, que vocês entregam agora para final de ano. Exatamente, não só no final de ano, pode estar pedindo qualquer dia para vir comer aqui com a gente, a gente faz ela para vocês, mas a gente também está com um cardápio específico para o final de ano com ela. Olha isso, quer dizer que essa costela, se a pessoa quiser comer aqui, ela precisa encomendar, ela não faz parte do cardápio. Não, ela não faz parte do cardápio. Você tem que avisar a gente com um dia de antecedência, porque ela leva um tempo de descongelamento e depois mais umas duas horas e meia de preparo também. Bom, vamos lá então. Vamos ver como é que é essa história desse ossinho que sai, porque eu olhando aí acho impossível, mas... Vamos ver. Vou mostrar para vocês como essa costela saltou. Já pus até minhas luvas aqui também. Olha lá, chique demais. Para a gente não estar tocando no alimento, né? Aqui, olha. Gente, o que é isso, Murilo? Olha ali. Ah, não, não acredito. Pode ver que ela não fica nenhum pedaço de carne nela, ela sai o osso inteiro mesmo. Gente! Olha que maravilha. Murilo! Olha isso, que maravilha. Ela desmancha na boca essa carne. Gente, eu estou olhando, isso que eu estou pensando. Quer dizer que agora ali não tem osso, é pura costela. É pura costela, pura costela. E o legal dessa costela é que ela não é muito gordurosa, igual todas as costelas que a gente vê por aí. Então, é isso que eu estou notando. Realmente é uma costela que tem muita carne. Ela tem muita carne, por quê? Ela é a parte nobre da costela. Dá para desossar na mesa, então? O garçom leva até a mesa, ele coloca a luva, né, para entrar em contato com o alimento, tira os ossos e depois faz o corte de acordo com o tanto que a pessoa quiser. Murilo, me fala uma coisa, uma peça dessa sobre o momento, ela é vendida por quilo? Ela é vendida por quilo e uma peça dessa, ela tem em média 2,5 kg, mais ou menos. Gente, olha isso. E o preço do quilo? Fiquei curiosa, né? Essa costela Angus, Caltrain Riba, ela sai já preparada por R$ 58,90. Gente, R$ 58,90, pronta assim, assada. Só levar para casa e comer? Só levar para casa e comer ou comer aqui com a gente também. Nossa, vou levar hoje. Vou comer aqui. Para comer aqui, então, é importante a gente voltar a falar sobre encomenda, precisa ligar. O cardápio é enorme, tem um monte de coisas, tem toda a boutique, mas estas peças são sobre encomenda. São sobre encomenda. Por tudo aquilo que eu mencionei antes, né? Leva um tempo de preparo e também ela leva um tempo para descongelar ela. E para você que ainda não se organizou, a Steak Store vai estar aqui no sábado, no domingo, recebendo as suas encomendas. E eu aproveito para deixar o meu Feliz Natal e um Natal muito mais saboroso com a Steak Store na sua casa.